A polícia civil cumpriu no bairro Taquarau, em Peçanha, mandado de busca e apreensão contra um rapaz de 20 anos, investigado por comércio e posse ilegal de arma de fogo. Durante uma busca pessoal, foram apreendidos quantidade de pinos de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro. O suspeito disse que tudo seria entregue a um comprador que passaria na casa dele para buscar. Dentro da casa, os policiais civis encontraram um revólver calibre .32 municiado, além de outras munições intactas, outros entorpecentes, mais quantidade em dinheiro, cartões e outros objetos. Após os procedimentos, o suspeito foi entregue ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.